Olha só, esse é o plantão central do Quatrac, pessoal da viatura lá do município de São José de Ribamar, é da 4ª Companhia do 6º BPM, o Cabo Ilha e o S. Júnior prenderam o Sr. Isaac Henrique Reis Mato, ele tem 22 anos, e o Sr. Isaac estava furtando aquele aparelho de TV ali, que já foi encontrado pelos policiais e foi recuperado, ele já estava tratando inclusive da venda do aparelho, quando ele acabou sendo preso pelo pessoal da guarnição. O detalhe é que, em menos de 12 horas, é a segunda vez que ele é preso pela mesma guarnição, porque não há outra oportunidade antes de ter se pego com essa televisão, ele já tinha sido preso por populares lá, quando ele furtou vários objetos, não é isso, Cabo? É verdade, nós fomos assionados ontem, no primeiro QTU, pelo cidadão que ele foi furtado, né? E quando nós chegamos lá, encontramos esse elemento, lá com a roupa que ele tinha furtado, e até não acreditei, nós não acreditamos e ele foi liberado, né? Porque ele voltou para o local, e quando foi hoje, nós encontramos ele com essa televisão que ele furtou, lá do Vigia, lá da... Já estava levando o aparelho, já ia vender? Estava vendendo já. Já estava vendendo? Já estava vendendo o cidadão. Já é conhecido lá na área, lá no município? Não, eu fui, nós olhamos, conhecemos, começamos a conhecê-lo ontem, né? Da primeira vez e agora essa segunda? Segunda, é. Olha aqui, obrigado aqui ao Cabo William, também o S. Júnior, né, que estão fazendo a apresentação, e a vítima é o seu Cláudio. O seu Cláudio, o que aconteceu, o seu Cláudio? O seu, eu estava de serviço no posto, aí um rapaz me disse que ele estava saindo lá da loja, entendeu? Aí eu disse, o que é para estar saindo? Aí eu cheguei, procurei para uma moça, ela disse, olha, ele saiu com uma televisão agora, olha no ombro daqui. Aí eu saí na rua procurando e... Já falaram para o senhor que ele já está saindo com a televisão? A televisão no ombro. Aí eu saí atrás procurando, entendeu? Aí eles foram me informando, aí até eu encontrei a televisão, ele deixou na casa de um cidadão, ofereceu para ele, como ele disse que não tinha dinheiro para comprar, aí ele deixou lá e foi atrás de compra, de venda, entendeu? Aí foi que eu cheguei para a televisão e a minha, aí fiquei com a televisão lá, botei na casa dele, porque ele foi lá no posto avisar o menino para ligar para ele aí, para ele... Aprender. Para aprender, porque aí eu fiquei aguardando ele, quando chegou ele estava sentado, aí eu falei, a televisão é minha, eu tenho que andar na televisão, eu tenho tudo, ele dizendo. Digo, rapaz, se tu tem, então me mostra que a televisão é sua, né? Já queria dar um desdobro. Um desdobro ainda, daqui tu não leva mais ela não, porque eles chegaram e viram ele para cá. Olha, o senhor Cláudio, ele trabalha como ele trabalha à noite, né? Geralmente ele leva o aparelho de TV para passar o tempo, ele fica vendo, só que o senhor Isaac foi lá e catou o aparelho de televisão. O que aconteceu, o senhor? Não, o senhor significa que eu entrei lá, arrombei e levei a televisão. Agora só tem que, quando eu fui vender, tá entendendo, o dono chegou e me abordou, tá entendendo, chamou a polícia e tudo, mas eu considero isso aí como... Não é um roubo não, tá entendendo, porque o roubo é o que está lá dentro, tá entendendo, é o que está lá, vereador, deputado, isso aí que é roubo, tá entendendo, a gente não vai preso, tá entendendo, isso aí para mim é um simples objeto, tá entendendo, isso aí para mim não é de menos, tá entendendo. Agora só tem uma coisa que eu tenho para dizer, senhor. Isso aí, ó, ladrão que é ladrão, não considera isso que nem um roubo não, não considera isso aí como não sei nem o que, tá entendendo. O senhor acha que quem rouba uma televisão não é ladrão? Rapaz, é para mim, né. Quem é ladrão que o senhor acha mesmo que é, quem é? Rapaz, quem é um ladrão, o senhor tá entendendo, é os que estão lá dentro, tá entendendo, é os poderosos, tá entendendo, eu não sou poderoso, tá entendendo, eu sou uma corda fraca, tá entendendo, é os que estão lá dentro é que é poderoso, tá entendendo, esses que são ladrão, tá entendendo, é deputado e tudo mais, eu não vou citar nome e tudo mais, não precisa, é só para dizer para o pessoal ficar ligado. Isso aí, para mim, não é roubo não, tá entendendo, senhor. Agora só tenho... Você não tinha sido preso alguma vez, senhor Isaac? Nenhuma vez não, senhor, tá entendendo. Primeira vez? Primeira vez, tá entendendo. Outra vez que o pessoal pegou? Porque é o tipo da coisa, eu sou um tipo do cara manso, tá entendendo, eu não sou um cara agressivo, não sou nada. Não usa de violência? Não, o meu negócio é só... Ganhou na boa? E tudo, para usar meu bagulho, minha cerveja, minha droga e tudo, você fuma droga? Eu fumo, senhor. É viciado, é viciado. Não, eu não... O senhor ia vender essa televisão para comprar? Eu não me considero viciado, não, porque no dia que não tem, eu estou tranquilo, mas no dia que tem, eu estou fumando, senhor, tá entendendo? O senhor ia vender essa televisão para comprar? Não, eu ia vender essa televisão só para comprar, não só para comprar, mas para manter a minha vida, que é meio complicado, senhor, tá entendendo? O senhor ia vender para quantas televisão? O senhor já tinha dado preço, ainda não tinha o valor? Não, não tinha o valor, não. Ainda não tinha o comprador, ainda estava atrás do comprador. O senhor estava procurando uma venda? Com certeza. E eu estou aqui para responder, meu lado, tá entendendo? Estou respondendo, meu lado. Como é que o senhor vai falar para o delegado aí? Não, o que eu vou falar é o que está dito aí no papel, senhor, tá entendendo? Que eu roubei e estou aqui para assumir o meu erro. Agora só tem que eu estou afim de agarrar o meu erro corretamente, senhor, tá entendendo? Agora só tem que já me agrediram, tá entendendo? Já me agrediram sem necessidade, porque só tem que... Quando eles me agarraram, eles não chegaram, viu eu com agressão, não viu faca, não viu nada, senhor, tá entendendo? Eu respondi ao meu lado, agora só tem que me agredir e tudo mais. Me quebraram, me quebraram, não vou mentir, senhor, tá entendendo? E isso aí, ó, cada dia mais, tá entendendo, senhor? Só Deus mesmo, tá entendendo? Você estava sozinho na hora? Eu só ando só, meu bagulho eu faço. Você está sozinho? Faço. Responde só, algo pela bela. Só eu e meu espírito, tá ligado? Não, 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 não.